I don't want to get lost Hora de rainha das noivas aqui no programa E não tem coisa melhor do que a gente deitar numa cama Fofinha, quentinha e sobretudo confortável, não é? E a rainha já tem uma tradição de mais de 70 anos aqui no Rio Grande do Sul De vestir a nossa casa, não é? E agora ela veste a nossa casa por inteiro Além da cama e mesa e banho, a gente encontra objetos de decoração, cortinas, tapetes Enfim, gente, muita coisa aqui na loja Conceito na 24 de outubro E hoje eu quero mostrar pra vocês uma promoção daqueles ebedrons fofinhos Que a gente ama, tá? No solteiro, no casal e no queen Eles são todos, ó, bem fofinhos E no solteiro ele está R$ 149,90 No casal R$ 189,90 E no queen R$ 229,90 Claro que além dessas, a rainha também tem algumas outras promoções que valem super a pena E eu quero mostrar pra vocês também as pantufinhas infantis, ó Eu disse pra vocês que a rainha tem tudo, não é? Tem pijaminhas Olhem esse chinelinho, que amor E ele é super, ele é antiderrapante, ó Com solado de borracha Esse aqui eu achei uma graça, ó Olhem que feminino Com esses pompons Também antiderrapante Olhem esse aqui masculino Que ele tem chinelinho aqui no solado E ele é todo de cor ecológico Enfim, a rainha tem tudo pra deixar a nossa vida mais confortável, não é? E a gente poder aumentar, levar aquela sensação de bem-estar da noite pro nosso dia Porque afinal, uma noite bem dormida faz um dia maravilhoso, não é? Quero convidá-los pra vir aqui na Rainha das Noivas Na 24 de outubro Esquina com a Quintino Mocaiuva Na loja Conceito E conhecer aqui as melhores marcas Em cama, mesa e banho E também os melhores preços